Dos limões, limonada. Dicas de superação com o padre Marlon Múcio. Ah, padre Marlon, eu já perdi a oportunidade. Afinal de contas, a felicidade só bate a nossa porta uma vez. Olá, filho e filha muito amados. Sal de paz. Aqui, padre Marlon Múcio, o seu ombro amigo no rádio. Eu sempre digo que alegria, meu Deus, estarmos juntos. Olha, eu conto os dias, os minutos, para eu gravar este momento para você. Eu digo, é verdade. E me faz um bem tão grande. Eu torço aqui também para você. Aliás, eu gostaria que você me desse um feedback. O que você acha? Então, aqui, olha, nos comentários deste vídeo, seja no YouTube ou no Instagram, coloque aí os seus comentários. Como está chegando para você? Você está gostando dos limões, limonada? Dicas de superação aqui? Claro que só podia ser na Rádio 9 de Julho, né? Então, conte para mim, você está gostando? O que você está achando? O seu ponto de vista, o seu parecer, o seu retorno, o seu feedback, são muito importantes para mim. Afinal de contas, é você quem faz este programa. E eu faço este programa para você. E gosto de dizer, cada título é você quem vai me dando, não é? É o povo de Deus quem vai me dando. Como o título de hoje. A felicidade só bate a porta uma vez. Quantas vezes eu já ouvi isso. E pessoas, então, que se entregaram ao fracasso. Que ficam lamureando oportunidades que não agarraram, coisas que não fizeram, passos que não deram. Relacionamentos que não engataram, viagens que não fizeram, compras que não fizeram. Atenção. Felicidade não bate só uma vez a porta. Até porque a felicidade não é uma coisa. A felicidade não é um sentimento. A felicidade é uma pessoa. A felicidade tem rosto, tem nome e tem sobrenome. A felicidade é Jesus Cristo. Amém? Então, a felicidade sempre bate a porta do nosso coração. Deus nunca desiste de nos fazer felizes. Nós, por vezes, abrimos mão com escolhas incoerentes, incertas, nada corretas, no dia a dia. Mas Deus, não, 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 não. Deus nunca desiste de nos fazer felizes. Então, eu trago pra você, sempre trago uma palavra de Deus, né? São Mateus capítulo 5, versículo 3. Peraí, é o outro versículo. Deixa eu pegar aqui. Pronto. São Mateus capítulo 5, versículo 3 mesmo, tá certinho. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. É o comecinho do sermão da montanha, né, gente? O que é ser pobre em espírito? Ser pobre em espírito é ser desapegado deste mundo. É estar no mundo sem ser do mundo. Ser pobre em espírito é viver na dinâmica de Deus. É ser todo de Deus e doar-se inteiramente aos irmãos. Isso é ser pobre em espírito. Não é passar necessidade, viver na miséria, claro que não. Mas ser pobre em espírito, e isso é felicidade, disse Jesus. Felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino de Deus. Então, ser pobre em espírito é ser jogado nos braços de Deus. É reconhecer-se dependente dele e colher dele tudo aquilo de que precisamos para o dia a dia. Vamos orar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor amado e bendito, Jesus, Tu que és a nossa felicidade. Por intercessão de Nossa Senhora dos Raros, dá-nos a graça de perceber. A felicidade, toque, 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 bate a porta do nosso coração o dia inteirinho, todo dia. Que a sua bênção sobre nós desça, conosco sempre, permaneça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Valeu, família 9 de julho. Valeu, querido, querida ouvinte. Nós tocamos a sua vida melhor. Até. Você acompanhou pela Rádio 9 de Julho. Dos limões, limonada. Dicas de superação. Compadre Marlon Múcio. Tchau. 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 Obrigado.